Ai gente, eu sou a Gelo E eu sou o Cheiro E no vídeo de hoje, gente, ele vai dizer sim pra mim pra tudo aqui no chão Ai meu Deus, tô com medo Pera, eu não consigo bater a forma, tô segurando o celular E gente, nós estamos em São Paulo e acabamos de chegar no shopping Eldorado Eu amo esse shopping, gente Demorou pra gente achar vaga, hein? Nossa, a gente ficou quase uma hora aqui rodando estacionado A gente na verdade ia vir de Uber, mas tava muito, muito, muito caro Então a gente veio de carro E tá preparado pra dizer sim pra mim? Eu tô no seu cartão Eu já pensei em um monte de coisa já Ah, você parcela em 12 vezes Já pensei em um monte de coisa que eu quero pedir Então vamos lá pra... Tem comida no meio? Vamos lá pra dentro E eu ia falar, mas vamos lá pro shopping Tem comida no meio? Tem Ah, então tô empolgada Então vamos lá, gente, pro shopping Vamos lá Já estamos dentro do shopping E gente, sabe o que é o mais engraçado assim? O mais legal? Mas engraçado não, porque não é engraçado Na verdade, assim, o mais emocionante É que essa é a primeira vez que a gente tá passeando sozinhos em São Paulo Tipo, só tá nós dois E vocês estão juntos, ai que romântico o coração Coração Coração, coração Estamos compartilhando esse momento com vocês, amor Então, eu tô querendo uma coisa Primeiro eu vou ver se tem, depois eu peço Espera aí Tá bom, tá bom Gente, achei a loja Essa loja aqui, ó É Oceane Por quê? Tem acento, não é? Oceane? Então, eu tô querendo aquela paleta, gente, de sombras da Mariana Saad Então, gente Eu vou me esforçar Eu vou me esforçar Você vai estar lá na loja da compra paleta Eu vou Eu vou me esforçar Mas primeiro eu vou te mostrar certinho pra você não errar, hein? Cadê seu cartão? Que meu cartão? Você vai pagar Ai Olha, é aquela ali, ó Tá vendo? Tô vendo? Tô vendo pra ele aqui pelo vidro aqui, ó Tá? Então, é aquela paleta, tá? Tá bom, tá Eu vou lá Eu vou dar o meu melhor Tchau Olha, gente, ali na entrada já tem ali essa paleta, tá bom? Vai, vai lá, vai Vai, vai lá Sério, gente, vocês tem que ver, ele é muito tímido Eu também sou, né? Mas ele é pior Ele tá vindo Gente, ele tá morrendo de vergonha porque disse que a mulher viu que a gente tava se gravando fora da loja Aí disse que a moça falou pra ele assim, ah, ela tá vendo ali, né? Você comprando Não, 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 foi assim, ela falou assim, é pra presente? Eu falei, é, não, não precisa ir pra presente Ela, nossa, é um presentão, né? Eu falei, é, e ela tá vendo você comprando, né? Eu falei, tá E eu tô tão feliz Isso tá certo, querida, isso tá certo Tá certo sim, olha, eu já vi Ah, você segura pra mim? Claro que eu segura Ah, e segura o salário também pra mim? É que senão fica com o rostão aqui assim, né, gente? Aí, agora fica melhor Então, cheiro linda O que que você quer agora? Agora eu tô querendo tomar um sorvete Ah, eu também quero sorvete Gente, eu amo sorvete, mas você vai comprar pra mim? Ah, repartir um pouquinho Tô brincando, eu divido, você compra sorvete pra gente? Eu, eu compro sim É sim Sim, eu compro Gente, o sabor eu não vou falar, tá? Eu vou deixar você, tipo Eu posso escolher? É, você vai escolher e você tem que me surpreender com o sabor que você vai escolher O tamanho que é? Grande, pequeno, médio, gigante? Eu deixo você escolher também, tá? Tá bom Então, você compra o sorvete lá pra mim? Então vai lá E pronto, gente, ele comprou o sorvete Qual o sabor você escolheu? Mostra aqui Eu não sei os nomes, é tudo branco Como você não sabe os nomes? Como você pediu? Ó, um é de Nutellinha Nutellinha Um é de pavê de Natal Pavê de Natal? E o outro eu não sei Eu não lembro não Gente, como que eles não sabem? Então eu vou provar o sorvete Vai, querido, experimenta, vê se é bom Vai, gente, eu vou provar Qual que é esse? Esse é o que eu não sei? Eu sei Eu acho que eu peguei os três de uma vez aqui O de pavê é bom? O de pavê é bom? O de pavê é bom? Olha, eu não sei qual que eu peguei Tem uns pedaços de chocolate Nossa, muito bom Ai, tem uns pedaços de chocolate Acho que é no Nutellinha Nossa Senhora E esse aí? Esse aí eu não sei até mesmo o que que é Nossa, tá muito bom, gente O de pavê é de pavê, de pavê é bom Vou até parar pra chocar Ai, se permita Nossa, parece que eu tô nas nuvens Eu também quero Nossa, tá muito bom Ah E o nosso sorvete já está acabando Já está acabando Você tinha que ter comprado do maiorzão Você falou pra mim escolher Pelo linda Você lembra que você sempre falava pra mim Que você tava querendo me dar uma pulseira da Pandora? Hã? Gente, isso aqui é assim Não, não, não Deu falar Gente, é sempre assim Ele falava assim Você quer ganhar uma pulseira da Pandora? Eu falava que sim Mas a gente nunca ia lá ver Você quer ganhar uma pulseira da Pandora? Mas ele nunca me deu Ele só perguntava Mas a gente nunca ia lá ver Você tá afim de já comprar esse presente hoje pra mim? Eu compro, mas... Não, a resposta é outra A resposta é outra Sim Sim Ai, pega, eu queria mais, tá muito bom Já chegamos aqui na loja Seriam E gente, acho que lá dentro a gente não pode filmar, né? É, eu acho que não E tá assim, eu vou entrar com ele aqui Porque acho que eu vou experimentar no braço pra ver Mas eu escolho É, ele que vai escolher, tá bom Você que vai escolher E você paga? Pô, eu que peço essas coisas no vídeo Não, você... Tô brincando, eu vou pagar pra você Eu vou deixar você escolher porque é presente É presente de Natal É, mas você vai pagar? É presente pra mim? Eu pago É sim É sim Então, agora a gente vai entrar lá, gente Eu não vou filmar, mas depois eu vou mostrar pra vocês, tá? Vamos lá então Tá vai, vamos lá Uma hora depois Pronto, gente Tcharam Será que os amores querem ver? É sim, vai Vamos abrir Vou mostrar qual que ele escolheu, gente Realmente ele que escolheu, né? Eu que escolhi E sorte que eu entrei junto Porque a moça teve que experimentar no meu braço Porque tipo, tem vários tamanhos Se a pessoa comprar assim, tamanho errado Aí eu vou falar Moça, eu vou chamar minha esposa Ela tá ali fora gravando Pra experimentar, ó Olha, gente É a minha primeira coisinha da Pandora Tipo, eu nunca tive nada da Pandora Olha que pedaço daqui, gente Ai, gente Eu vou filmar com o outro lado da câmera Preparados para o outro lado da câmera Pode ir? Pode ir? Tcharam Olha, gente Um coraçãozinho Tipo, tem vários tipos Tipo, cola aqui É onde fecha em ar Fecho, fecho É o fecho Tipo, dá pra escolher vários tipos de fecho, né? Que tem lá Aí ele escolheu esse de coraçãozinho Muito fofinho Deixa eu abrir aqui pra já colocar Tá, 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 tá Tcharam Tcharam Gente, que loucura Awww Awww Gente, sério Muito fofinho Aí o coração tinha nessa cor E um rosinha, né? Daí ele escolheu essa cor Se vocês gostaram Falei nos comentários E, gente, ele não comprou nenhum charme Comprou só a pulseira mesmo Porque ele falou assim que os charmes Ele vai me dar de surpresa depois, né? Aniversário de Natal É Quando ele quiser me presentear, né? Quem sabe o chocolate Quem sabe o chocolate Que me dá charme pro seu... Awww Começando pra sua pulseira Awww Então, gente, os pingentinhos Que são os charmes Vai ser surpresas Eu vou ganhando com o tempo, né? Até encher aqui, ó É aqui Eu vou colocar vários aqui, ó Quanto tempo será que eu vou demorar pra encher tudo, hein? Não sei, traz uns 10 anos Ai, 10 anos Tô brincando Não Agora estamos descendo aqui, gente Porque lá embaixo do shopping Tem uma coisa que eu tô querendo Que eu vou pedir pra ele comprar Tá preparado pra responder mais um sim? Eu tô Tá mesmo? O que você vai querer? Então, eu vou pedir daqui a pouco Espero a gente chegar lá perto Hum, tá bom Estamos chegando E o que eu vou pedir é... Tcharam! Gente, sabe essas castanhas Com açúcar Que são deliciosas E super cheirosas No shopping É isso que eu quero Queridinho Oi Você compra pra mim aquelas castanhas doces Super cheirosas e gostosas Sim E eu quero do pacote maior que tiver Você compra do pacote maior Você tá com fome? Cadê? Cadê? Cadê o Ciba? Sim Você vai dividir? Hã? Eu aposto que você quer de nozes 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 E macadâmia Isso Acertou Então eu vou querer um pacotão do grande Só de nozes e macadâmia Tá Você quer de mais algum? Não, só isso Só de nozes e macadâmia É que de nozes e macadâmia Tipo foi o meu preferido Sabe? Eu quero Eu também Eu comi um monte também Então você vai lá comprar pra mim? Vou Me espero Ah, me dá um beijinho antes Cadê o sim? Sim Vai lá Vai lá Eu vou querer metade de nozes e metade de macadâmia Esse daqui Amor, já comprei Ó Olha o tamanho disso É o maior que tem Não E tem uma coisa melhor ainda Nossa, porque tu é tão feliz Você tem noção Tipo a moça chegou assim Viu? Você tem conta no mercado do livro? Eu falei Eu tenho conta no mercado do livro Você entra na sua conta Tem um código QR Você aponta o seu celular pro código QR O que acontece é que é 15 reais de desconto Tipo gente, o pacote desse daqui é 50 reais Aí usando o aplicativo ali ficou por 35 Por 35 É gostoso Ai gente, sério Nozes e macadâmia é o melhor É que da outra vez a gente comprou um patatão Com vários tipos Tudo misturado Eu sempre falava pra ele assim A próxima vez que eu for comprar Eu quero só de nozes e macadâmia, tá bom? É muito bom Onde você quer ir? Pra cá, pra cá Ah, eu não sei Gente, eu não sei mais o que pedir pra ele Sério Posso pôr mais um na sua boquinha? Sim Sim Ai, sério Musiquinha romântica, vai E estamos subindo de novo Gente, sério Eu não sei mais o que pedir Então aqui eu tô pensando em pedir pra ele me levar pra jantar Onde nós vamos jantar? Você quer jantar comigo? Eu gosto Eu sim Eu esqueço Bom, eu tô olhando aqui E eu gosto de outback E ele também gosta de outback Eu amo Você quer ir comigo no outback? Sim, com certeza Você compra uma cebola pra mim? Sim E você pede chazinho pra mim? Sim Então vamos lá? Vamos Amores, já pegamos o nosso comandinho E pelo menos vai demorar, né? Tem umas 40 pessoas na frente É Mas gente, vamos esperar Enquanto isso eu vou mostrar pra vocês a paleta Eu não mostrei Não mostrou o presente de quem? De quem? De quem? Que eu ganhei do cheiro linda Vamos ver se é bonita, moça Do meu querido maridinho Oh Mostra em detalhes pueblo Seria engraçado você fazer uma maquiagem em mim com essa paleta Ou não 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 Eu acho seria legal Olha gente Eu já tirei a caixinha e Tan 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 Olha, eu já tô louca pra testar essa maquiagem Gente, nossa Que cores lindas Obrigada Beijo Amores, pra vocês verem melhor com a câmera Melhor Que merda Qual a sua cor favorita? Se você fosse fazer maquiagem em mim Qual que você ia passar no meu olho? É tudo olho? Eu passaria Acho que é esse aqui Vai fazer Não, vai, suar pros amores Vai, passa o dedo e vai Cadê meu dedo? Muito lindo Bonito mesmo, amei Olha que bonito Gente, eu não aguento mais esperar 40 minutos já esperando Sim, 40 minutos E acho que ainda vai demorar Porque eu não tô vendo ninguém saindo dali Eu tô aqui, sabe, paquerando uma coisa Aí, deixa eu ver Ali, ó Tem, tem, tem Lojinha de chocolate Certeza que você tem um monte de chocolate Queridinho Oi Vai ali comprar alguns bombons pra gente comer enquanto espera Sim Vai lá Ai, tá que bom Duas horas depois Aí, ele voltou O que você comprou lá pra gente? Gente, eu acho que eu me empolguei um pouco Ó, comprei isso aqui É chocolate de avelã com avelãzinha dentro Hum, eu acho que é muito bom, hein? Esse aqui foi o vendedor que fez eu comprar Aí, comprei essa barrinha aqui Aí, comprei vários chocolatinhos aqui, ó Hum, quanto bombom Tudo pra gente comer E você vai dividir comigo, né? Ai, eu pedi pra você lá comprar só pra mim Eu comprei a mais pra gente dividir Tô brincando É pra nós dois, gente Se não, pega essa corda e sai correndo agora Você teria coragem de sair correndo e me deixar com sozinha? Teria Mentira, não teria nada É brincadeira Vai, então vamos comer bombom Qual que você quer? Quer um bombomzinho? Quero Vamos nesse rosinha Vai Você tá na minha boca? Sim Ele é de strawberries and cream Música romântica, vale Ó, que bonito dentro Ó É muito bom É, vou provar É, vou provar Hum, hum Hum, hum Hora da alegria, mostra Uhul Finalmente estamos aqui dentro Eu tô muito feliz Gente, ficamos uma hora e dez minutos na prima Foi uma hora e dez? Foi Foi, nossa Ai, olha, eu vou querer a cebola, tá? É, a cebola Mostra aqui a cebolinha A cebolinha Ai, gente Eu amo a cebola E a gente vai ver um lanche Porque a gente nunca comeu lanche no Tipeca Aí a gente vai procurar um lanche bem gostoso, né, Diara? Então vamos procurar um Já pedi no chá de pêssego enquanto a gente escolha a comida É uma delícia o chá de pêssego daqui Hum, muito bom Mas não se esqueça da minha A cebola Sim A cebola já tá na... Já tá aqui, já Já chegou o nosso pãozinho Hum, pãozinho delicioso Quer um pedacinho? Eu quero Obrigada Ó, a gente já chegou o nosso cházinho Você já escolheu qual lanche você vai pegar? Já, a gente já escolhemos, ó A gente vai pegar a cebola Tem que ter cebola no Tipeca Se não a gente vai pegar a cebola, não é a gente, né, Diara? É, tem que ter cebola, gente E a gente vai escolher um lanche Qual que é o lanche que você escolheu? Ó, o lanche que eu escolhi é esse aqui, ó Nat Kelly Shedder Burger Então a primeira vez a gente vai se alimentar o lanche Primeira vez Hum, então vai Você faz o pedido? Sim Você vai comer? Sim Cheiro linda Você vê a nossa comida? Gente, chegou Olha o tamanho da cebola Será que meus dois vai dar conta? Eu acho que vai Vai? Olha que fofinho Ele fala isso, mas ele come menos que o outro Olha que fofinho, Diara Olha que bonitinho Batatinha Olha o nosso lanche pra repartir Ai, que bonito lanche, gente Ai, que lindo A moça falou que ia cortar no meio pra gente dividir o lanche Então vamos comer? Vamos Que legal Aperta, aperta, aperta Aperta Oh Vou provar, hein Agora a cebola é uma frutela não parece que a gente já terminou de comer e a gente não aumentou com medo a gente foi embora embora a gente foi muito pouquinho eu acho que não mas acho que a gente já ouviu a gente pediu muita coisa e aí e ainda a gente com o pãozinho que vem antes ainda é amor se vocês gostaram clique bastante no já ia pra gente se inscreva no canal se for novo por aqui né e também tem o canal principal blog das irmãs e também tem a margem de maris bomba é agora a gente tem que ir embora já tá fechado que preguicinha de ir né toda hora eu corto a sua cabeça não sei que corre porquê não tô brincando toda hora eu corto a testa dele coitado aí também falei nos comentários qual tipo a comprinha que vocês mais acharam legal aí eu não sei falar qual que eu mais amei que eu mais gostei foi a pulseira ah eu também amei a pulseira eu também então gente super beijo beijo e até o próximo vídeo tchau beijinho da semana beijinho da semana um super beijo para julia pâmela e sabrina um super beijo gente muito bom gente